Osmar, nós vamos agora no antiquário, né? Nós vamos no antiquário do Alemão, diz que é pra que lado? O alemão falou que o vedovate é aqui em linha reta. É, mas só que faz meia hora que nós estamos andando nessa cidade e nada tem que encontrar esse antiquário. Será que esse alemão não mentiu pra você, não? O alemão não mentiu. Você vai ver que nós vamos chegar lá no final, nós vamos pegar a esquerda e vai chegar lá no antiquário. Sei não. Só espero que esse antiquário não esteja fechado. Era que não é assim. Nós cozinhamos o galo ali no bosque, né? No orto. E aí o tempo foi passando, agora nós estamos indo embora, né? Paulina, quer entrar pra esquerda? O alemão falou que... O alemão falou que por aqui vem, Jorge. Eu tenho que pegar a esquerda, hein? Depois eu vou mandar direto pra ele. Jorge, é aquela casa da esquina lá. Tá bom, o caldo, é a esquerda. Se quiser virar, vem, né, Jorge. Vá a casa da esquina, Jorge. É uma religião, é uma religião, é uma religião. É uma religião. Presta a câmera, por favor. Pro Paulo? Osmar, tá filmando. Aí, agora já foi. Ó, o Thales tá ligado, só fala. Prédio histórico em bela vista. Bem histórico. Rua, amor! Prédio histórico! Número 55. Esqueci, né, gente? Ali, o outro histórico... Ali, ali na esquina. O nome é amigão, meu. Esse é o nome é amigão. Aqui também é histórico. É uma venda antes de aqui ou não? É, pode ser. É histórico, né? É o estabelecimento. A paisagem, a paisagem. Vocês estão vendo? É, por aí que a gente conhece. Poxa, acabei de falar pra eles. É, ainda pra cá. É na dona aqui. Qual é a dona? Tomou tudo no estado, não sei se você pode ver. Polícia. Próxima vez, né? A gente tem pouco, né? É na volta. Ô Jorge, gravando. Você joga a fala de Porta Vida? Não, não é. Santo Nino. Chegamos então? Chegamos então. O nome dele é o Sr. Santo? É o Sr. Santo. Vamos lá então. Rapaz! Rapaz! Não é o Boldrin não, gente? É o nosso amigo, o Vedovate Boldrin. Prazer, Sr. Santo. Prazer, Sr. Santo. Sr. Santo Nino. Rapaz, a cara do Boldrin. E bonito, né? Modesta parte. As mulheres não reclamam? As mulheres já reclamaram de Boldrin. Não reclamaram? Vocês que deu muito trabalho quando era novo, hein? Dei, dei. A verdade é, eu tenho que falar. Quando o senhor chegava assim, os pais já iam guardando as meninas. Eu tinha dois caras que disputavam as meninas aqui. Um no bairro de Balanchot, um no bairro de Balanchot. Um no bairro de Balanchot, um no bairro de Balanchot. O bairro da cidade ficou pra mim. E você era moço aqui em Belavista? 70 anos eu moro aqui. Quando você era mocinho, era aqui que você ia pra casa? Não aqui, nesse local. Mas... Eu já correi o trecho demais, né? Não. Em Belavista. Mas quando você era moço, você vivia onde? Belavista do Paraíso. Você morava aqui? Morava em Belavista. E aí quando você chegava assim num baile, a rapaziada já cuidava de você. Até hoje, assim, eu não deixo sossegado. Ô Jorge, Vamos conhecer o acervo do irmão do Rolando Baldrinho. Seu santo. Santinho, né? Santinho. 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 Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Minhas coisas boas estão guardadas na minha residência porque eu não deixo aqui de medo de ladrões. Tá certo. Entendeu? Então eu tenho... Mas nós podemos ir lá depois então. Não dá pra ir lá? Eu tenho outra loja pra vocês. Mas não dá pra gente ir lá? Hoje não dá, infelizmente... Uma loja de uma criança, vamos lá. Infelizmente não dá porque minha senhora não tá... Não tá muito boa. Ah, ela não tá boa. Que pena. Jorge, vem aqui. Vamos lá. Vamos acompanhar. Você vai ver aí, Jorge. Vai um pouco aí, menino, né? Vamos conversar já. E aí... Deu 50 anos. O Jorge. Ele tá falando aqui. Ele foi o... A pessoa que começou a distribuir as primeiras sementes de soja na região hoje. Veja bem a história. Aí eu peguei esses seis sacos de sementes. O Jessy Ponce que era presidente do partido. A soja veio pra... Como eu era secretário do partido naquele tempo... Que partido? Comunista? Não. Não. Qual eu quero ver? Partido do Democrático Cristão. Não é vermelho? Essa loja eu quero vender. Ah, olha lá. Você escutou? Aqui é uma loja. Não é mesmo a loja. Aqui é um museu. Sim. Mas você vende peças do acervo? Sim, senhor. Eu quero... Eu quero... Eu quero... Eu quero... Eu quero patear um pouco aí. Vamos dar. Pronto. Eu vou pra Campo Grande. Vou pra Brasília. Tem parentes de Londrina. Olha aqui. Coisa mais linda. Vai. Uma radiola. Isso é uma radiola. Olha aqui. 2.200 a disco. Esse acervo aqui. Isso aí nunca ninguém mexeu. Só eu agora. É, Jorge. Nunca ninguém mexeu. O farinha só vai colocar na mão. Olha a qualidade do disco. Pega aí. Pode pôr. Pode segurar. Ó, gente. Ó. Ó. Rapaz. Rapaz. Ah, mas eu sei que você vem aqui. Eu tinha acertando outro jeito. Eu posso botar outro dia aí. Fala o seguinte. Aqui, ó. Mata um porco. Tira um porco. Tira um porco. Tira um porco. Tira um porco aí. Põe uma cerveja pra fazer lá que eu venho domingo aí. Não, não, não. É. Ó. Olha só. Relíquia essa. Isso aqui é tudo viola. Tinha um carreiro. Tinha um carreiro. Tinha um carreiro. Tem 40 discos dele sem repetir. Meu pai. Que relíquia, seu santo. Tristan Hall. Nossa. Tem tudo aí, mano. Teodoro Sampaio no começo da carreira. Trio Parada Dura. Tem que eu te mostro. Quer ver? Jorge, me acompanha, Jorge. Uma coleção. Depois a gente volta filmando, hein, Jorge. Aqui, por exemplo. Tem o quê? Trio Parada Dura. Espera aí, Osmar. Onde aqui, ó. Ô, Fresco. Vem logo pra cá. Trio Parada Dura. Tem 20 discos aqui. Estamos acabando, Jorge, de filmar aqui. Tem 20 discos. Tem um canhão. Isso aqui tá à venda? Isso aqui tá tudo à venda, né? Farina, dá uma olhada nos rádios dele. Olha só. Não, é tudo revirica. Inclusive ele. É. Aqui é tudo revirica. Olha aqui. Filma aqui. Aqui tudo revirica. Inclusive o seu santo. O xerox do Rolando Baldrinho e do Titone. Olha o outro também, ó. Ó, eu queria que... Espera aí, espera aí. Eu queria que o senhor mandasse um abraço pro meu tio, Antônio Martinez. Alô, Antônio Martinez. Aqui tá teu irmão, rapaz. Tá? Felicidade pra você. Um abração. De fachinal. De fachinal, né? De fachinal. De fachinal. E eu gosto dele. E eu gosto dele. O CC é demais. Tem um tapete perto. O CC é esse aqui. É. O cara do meu tio. É do Baldrinho. É do Baldrinho. É do Baldrinho. Uma corujinha aí, Farina. Eu tenho corujinha. Isso aí é feito à mão, mano. É corujinha. Ah, é? Olha que experiência. Isso aí vale uma nota. Aqui não vale nada. Não, mas... Bonito, hein? Coisa linda. Radjola. Feito de mim isso aí, ó. Aqui é radjola. Agora minhas coisas de porcedana. De prato, de metal. Bem de pragarzinho, tá? Bem de pragarzinho pra sair aí, Marcos. Tá tudo guardado. Tá tudo guardado. Não. Não. Olha aquele mapa do Brasil de madeira ali. Como é que o cara faz uma prova aqui, não? Naquele dia, né? É bacana. Vamos pra outra sala, senhor Zé? Vamos. 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 Esse homem que eu mostrei que é a Xerox. Marquês aqui, ó. Ah, esse aqui que é penderneira, né? Essas duas peças aí... Osba! Opa! Como é que fala isso aí? Isso aqui é pra colocar parte. Ah, é? Isso aqui é pra encher de chumbo, né? Isso aqui é pra... Isso aqui é pra... É antigamente, né? É pra encher de chumbo, né? Agora usa de outro jeito, né, seu santo? Agora tem uns pessoal que usa isso aí. Essas duas peças aqui devem ser muito valiosas, mas eu... Eu não sei se elas são da maçonaria ou... Deve ser da... Do Rotary, né? É, acho que é Rotary. Maçonaria não é, não. Pelo símbolo. Rotary. Deve ser Rotary. Maçonaria, senhor. Tem tantos de filhos... A luz aqui acende? Nossa, senhor. Essa luz não consegue acender, não, né? Eu não acho que não. Vai tentando lá, João. Ah, vamos lá. Jorge. Ó o homem aqui, Jorge. Quer ver o que é relíquia? Onde está isso aqui? Jorge, vem daqui por causa da luz. Esse aqui não é relíquia, né? É um pedacinho pítico. Dá uma olhada aqui. Nossa, coleção de moedas. Um catálogo, né? Cantálogo. Moedas e dinheiro antigo. É lógico. Olha. Esse aqui é brasileiro, né? Japão. Esse aqui é o cofrinho. Ó. Tua foto aqui. Teu irmão, né? É bonito, né? Olha. Aqui. Esse dinheiro está... E está novinho o livro, hein? Nossa. Livro de coleção de dinheiro. É. Esse aqui é para pôr o dinheiro dentro. É baú? Já está fechadinho. É baú, né? Esse aqui é um cofrinho para colocar dinheiro. Ah, é um cofrinho. Aí, hein? Jorge. Siga aí, Jorge. Esse aí tem mais de 100 anos. Olha só que relíquia. O senhor santo disse que tem mais de 100 anos. E funciona? Está funcionando, né? Olha lá. Essa é para quanto, seu santo? Essa aí está 500. 500. Boa, meu amigo. Vem com a malinha. Esse aqui é um espetáculo. Esse aqui é o Cupim que faz isso. É o Cupim. É o Cupim. Aí, tem mais aqui. Equipe, para cá agora. Vamos lá, vamos lá. Iluminador. Espera um pouquinho. Eu vou ver o que eu te pego. Estão clarindo? Nossa. Olha aqui que relíquia de metal. Pessoal, ele tem uma coleção de long plays fantásticas. São centenas e centenas de long plays. 2.200. 2.200. E tem relíquias como... 2.200. Olha, Tchão Carreiro, Teodoro e Sampaio, Trio Parada Duro, etc. Coleções quase completas. Tem até o Roberto Carlos. Está tudo assim. Aguinaldo de Timóteo, Nelson Gonçalves, vários. Vem aqui ver. Osmar, clarei aqui. Opa, vamos lá. Tesouro clássico. Nossa, nem vi isso aqui. Olha lá. Máquina de projeção. Máquina de projeção. Pode pegar que eu ainda gostei também. Grandes clássicos das músicas Universal. Vixi. Corujinha. Isso aqui, olha. Onde você vai, o Farinha? Isso aqui. A radiola. Você viu aqui? A radiola. Vamos clarear a radiola. O lado dela é aqui, viu? O lado certo é aqui. Vamos clarear aqui. A radiola do Sr. Sampaio. Seu Sampaio. Essa é para quantos reais, Sr. Sampaio? Nossa, que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda. Funciona, Sr. Sampaio. Tem FM, viu? Tem FM. Tem FM. Aqui, espera aí. Aí mesmo. Nossa. E é para quanto essa aqui, Sr. Sampaio? Essa está para... O valor dela é R$2.800. R$1.500 vai embora. R$1.500 vai embora. R$1.500 vai embora. R$1.500 vai embora. Aqui o rádio, né? Esse rádio aqui vale uma nota também. Esse aí, viu? Esse é a válvula, né, Sr. Sampaio? Filco. Esse é antigo, né? Agora esses aqui... Não, fala o preço aqui, Sr. Sampaio. Esse tem que valer R$500. 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 O outro lá... R$250. Será que ele é válvula? Esse aqui... Esse aqui é muito bonito, ó. R$100. 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 L$50. Pela metade do preço. é, ele vai pesquisar na internet para vender. Mas ele tem verdadeiras raridades aí, né Jorge? E tem vinte discos, fala pra ele, tem vinte discos sem repetir do Elvis. Só do Elvis, só do Elvis, só do Elvis e os outros cantores? Je tinha 40 do Martin Carrero Sem Repetir, tenho uns 80 do Roberto Carlos. Olha... Eu tenho... Jovem Guarda, tudo. O disco que você pensa em comprar nacional e estrangeiro de 10 anos pra trás, eu tenho todos. Que beleza. 2.200 discos. Olha, o senhor Santo acabou de falar que se alguém quiser levar todos esses discos valiosíssimos, o senhor entrega por? 20 mil. 20 mil. Tá aí o preço, então. Ele abriu o preço a nosso pedido aqui, né, senhor Santo? Mas eu ia pôr na tua camisa. Ok. Isso aí é do sultão lá das Arábia? É, lá da Arábia Saudita. Legal. Ficou bom, hein, você? Ficou bom. O Jorge não tava se aguentando de vontade de pôr o boné, viu? Vai passar a sorte dos sheiks lá das Arábia ganhar dólar. É verdade. Tem um Paraguai, um brasileiro, um argentino, um brasileiro, um Paraguai, um Uruguai e outro lá. Tá bonito. Tá bonito. É legal mesmo. E o senhor Santo tem um acervo muito grande na casa dele. Eu vou ter que voltar aí, né, Jorge, outro dia. Olha que canhão mais lindo, gente. Eu vou mostrar os discos, 256 filhos. Esse é daquele aço, né, meu irmão? Esse é, esse é feito à mão. Machado também. Tem a machadinha aqui também. Aqui, ó. Vem aqui, senhor Santo, vem aqui do meu lado. O que eu comprei agora. Nossa. Comprou agora? É. Esse é o que é o Parque? Esse é o que é o Parque. Ah, é negócio daquele tempo dos Cavaleiros. Cavaleiros. Esse aqui era ali. Esse aí, o senhor pediria quanto? O próprio material. Eu paguei 25. Mas não precisa falar. Mas falta o resto da armadura, né? Ah, você tá falando aí. Não, mas qual é? Começa agora. Quanto, senhor? Quatro. Começa agora. Essa é uma peça raríssima. Raríssima, é. É muito raríssima. A alpaca, né? Super raríssima. Mas é... Pra cruzada, né? Pra cruzada, né? Pra cruzada, né? Olha, se for por o valor dela, é peça pra 200 reais. Isso, eu ia falar isso. Mas... 70 reais. 70, aí. E esse facão, pra quanto? Esse é aço bom. Esse é 100 reais. Sim. Machado? 50. Tudo aço especial. E a machadinha? Machadinha. Aqui, o... Machadinha é 30. Ah, machadinha é real, ó. Aí, ó, Jorge, dá pra fazer até a barba. Tô lá fora. E aí, bati. Tem coisa, hein? Vamos encerrar aqui, então, agora? Outra coisa aqui, na internet, tá mil reais. É, esse é o tipo de tintureiro, né? Esse tá mil reais na internet, esse ferro aí, porque é vapor, sabe? Agora, aqui, pra mim, é relíquia. Isso aí, você... Legal, mano? Ó, então, vamos encerrar aqui nós dois, nós três? Quem quer vir aqui? Vamos encerrar. A gente vai chamar aí o Jorge pra trabalhar na filmagem, pra ele fazer a iluminação. Não, 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 não. Ah, é que tá separado. Tá separado. Tá separado. Talvez, pode acontecer, sabe o que? Isso aí é um bolachiquinho lá de dentro. Bolachiquinho, sabe? Uma borrachinha. É, tem uma borrachinha, né? É, tem uma borrachinha. Uma borrachinha, né? Uma borrachinha. Ó, tio Tony, põe o lampião pra nós aí. Vai lá, Nona. Ó, legal mesmo. Esse chapéu é pra quanto, seu santo? Sim, velho. Isso é bonito, é couro mesmo lá do norte mesmo, né? Sim. Vem lá do norte, né? Legal. Ó, pessoal, encontrei aqui um chapéu de cagaceiro. Tá vendo também, não sei o valor. Segura aí. Quer por na cabeça? Põe aí, vamos ver como é que fica. Ok, rapaz. Legal mesmo, hein? Bonito, hein? Bonito o chapéu. Coisa linda, hein? Só falta, só falta envernizar. Só falta a gavetinha dele. Não, mas dá pra fazer, né? Dá. Esse é pra quanto, separador? Esse paradorzinho aqui. Esse é, esse é o Relique. Relique. Esse aqui vem da Alemanha, viu? Esse aqui é alemão. Vem da Alemanha, senhor. Pra quanto, seu santo? É a bochiquinho. Ah, esse aqui tem que valer um... Tem que valer uns 150 reais. 150 reais. Que madeira que é, sabe ou não? Ah, claro, sim. A madeira aí é coisa mais... Relique, né? Aqui na porta da barra, sim. Ok? Seu santo, o senhor tem um patrimônio valiosíssimo aqui. O senhor tá me dizendo ali, há pouco, enquanto a gente tomava café, o senhor me dizia que tá pensando em vender pra poder... Explica. Não, é o seguinte, minha idade já está avançada, né? Não, muito. Isso aqui é um passatempo pra gente. Mas eu tô também entendendo que não tô podendo sair por causa disso. Tá preso? Fico preso. Então, o meu negócio é aproveitar o restinho da minha vida, viajando, passeando. Nos próximos 50 anos? Então, então eu resolvi fazer um... se achar uma oferta de tudo, vender tudo pra um. Agora, pra mim picar isso aqui, é lógico, vendo? Se você quer uma peça, vai levar agora mesmo. Só que eu não vou desfazer nunca. É, porque eu acho que deve ter uns 400 idos aqui dentro. Então, Jorge, deixa o telefone, então, se alguém tiver interessado. Isso, é 342-24-57. Santonino. Santonino. O prefixo é 43 aqui, né? É, justo. Jorge, agora vamos filmar, pode filmar aí agora, Jorge. Vai aqui, vou mostrar o que é relíquia pra vocês. Olha só a balança aí, tem mais de 100 anos. Jorge, vai no que ele fala, Jorge. Nossa. É. Continua, seu Santonino. Esse é o manho de café. Isso aí eu vi um preço de um lá em Campo Grande, o cara me pediu mil reais. Mas aqui eu vendo, já vendi por 500, 3. Mãe de café. Bom. Oxe, mas é uma relíquia. Jorge, tira lá que ele vai mostrar. E aqui, o que tem? Ah, isso aqui é uma... É uma coisa de fazer macarrão, tá completinho. Eu gosto de fazer macarrão. Tá. É. Os relógios. Big Bang. Esse é o Borboleta, né, seu Santo? É. O Borboleta. É, os Big Bang que a turma falou. Tem três Big Bang. A máquina é alemã, né? Vale uma nota. Só que não estão trabalhando, não, né? Só tem nada. A máquina é alemã, né? É. A máquina é alemã. Jungas. Jungas. É lemão. Aquela lâmpada lá em cima, é lâmpada, aquela lá? Ah, mas isso aí é uma peça, isso aí é histórico também, ó. É uma peça muito bonita. Tá parecendo o árabe. Seria o que aquela peça? É, deve ser um bullying, uma coisa assim, ó. Tipo árabe, né? É, tipo árabe. Aqueles últimos ali, deve ser o porta-hoste, né? Aquele último lá da igreja. Aqui tem dois últimos ali, ó. Aquele ali é todo um extensário que fala, né? Ih, rapaz, já vou te contar. Se ele se estirar o porta, eu tenho nem caro. Ô, Jorjão. Eu volto aqui, eu volto aqui, tá te tocabote. Mentira, eu não. Você viu, rapaz? Ah, eu gosto mesmo de mulher, né? Mas eu... Já tô nem com a menina, se eu fizer um código morse aqui, ó. Ah, vem lá, hein? Olha aí, que vai debatou. Você achou o Dan, rapaz, aqui, né? É, daqui a pouco. Eu, que vai... Você viu, rapaz, Dan? É, olha aí, ó. Jorjão, o homem tá mostrando aqui. Aqui, mostra aqui. Aqui, ele vai mostrar aqui, mostra aqui. Mas filme ele primeiro. É, esse aqui é o moedor de café. Tá filmando? O moedor de café. E esse aqui é descascador de laranja, né, senhor? Esse aqui é descascador de laranja, justamente. Esse é um cilindrinho de pão. Esse aqui você já... Já botou. Esse aqui é relíquia mesmo, viu? Se alguém adivinhar aqui, como é que chama isso aqui? Eu sei. Parque de boa, né? O parque de boa. Parque de boa. Esse aqui é uma planina. O carinho, não sei. Tem um canhão aqui, ó. É um canhão. Ah, é? Da Segunda Guerra, né? É, tem um canhão aqui, ó. É um canhão aqui, ó. É um canhão aqui, ó. É um canhão aqui, ó. Aqui, ó. A gente soltava aqui, ó. Tá vendo? Paulinho, pega aquela máquina lá e o homem tá pedindo. Essa aí. Qual? Mas segura a cama. Segura a filma aí. Com tripé. É uma filma doura. É uma filma doura. É uma filma doura. Coisa mais linda, rapaz. Coisa linda. Nossa. Aqui, ó. Põe ela de milho. Nossa, isso aí é de super oito ou é de dezesseis meninos? Ai, eu... Ele que gosta. Nossa, isso aqui é a coisa mais linda do mundo. Põe lá no sol, põe lá no sol. Linda, né? Põe ele no sol, Paulinho. Abre elas. Nossa senhora. Aqui é relíquia pura? Não, você não acha. Nossa senhora. Eu soube. Não sei se ela é oito milímetros. Deixa que ajustar aqui pra ficar firme. E o preço dela, senhor? Filma aí, Paulo. Paulo, filma aí. Eu sou muito bom. Olha aí. Talvez ele mais pare. Filma aí, Osmar. Faz a abertura primeiro, onde você está. 250. Mas estamos aqui no Sardinina, que a gente vai mostrar aqui. Uma filmadora, eu creio que ela é 16 milímetros ou é oito milímetros. O canhão é só fundamental, né? 16 milímetros ou é oito milímetros. Aí ele entende de foto. Eu não entendo. Isso aqui é a coisa mais linda do mundo. Isso aqui. Põe, 250 grátis. Nossa, isso aqui é outro mundo. 250 grátis no canhão? Não, na máquina, na paradora. Aqui, no canhão, preço que sai 250, dá. E o canhão, que precisa que ela não está parando. 250 grátis. Tem que arrumar, né? Jorge, eu quero que você fiquem essas pedras, que eu gosto de pedra. Ah, agora você falou, agora você chegou no que eu gosto. Você também gosta de pedra, seu senhor? Aqui, ó. Essa pedra, vou contar a história dela pra vocês. Essa pedra eu achei ela num campo... Jorge, é o que ele está falando? Não, Jorge, depois você... Achei essa pedra num pasto, caçando, podonho. Aqui na Prato, no município. Ah, conheço a Prato. Aqui, a Prato, indo para a Cambera, né? Então, me despertou a cidade, eu achei essa pedra no meio do... No meio do... No meio do pasto. Agora vocês vejam bem. Os desenhos, né? Ela é de cristal e de calcário, né? Olha só. Agora, como é que a natureza faz um toadesto? Aqui, Paulinho. Não é feita a mão, não. Paulinho, escuta aí. Segura aí que está pesado, hein? Olha só. As camadas da pedra ao longo de milhões de anos, né? É, justamente. É verdade. Justamente. Senhor Santo, vale uma nota assim, viu? Vale, vale, vale. Na mão de quem... Por esse valor de pedra. Por esse valor de pedra. Você quer ver? Você vê, e é da nossa região aqui, né, senhor Santos? É. E é da nossa região. Então, eu vou te perguntar. Essa é, né? Esse lugar, que o achado dessa pedra foi mar. Não pode, não tem outra explicação. Como é que ela estava lá? Vai rolando e aí vai direita. E não tinha outras lá? Só essa? Não, só ela. Essa aqui, essa aqui... Essa é do mar mesmo. Essa aqui, essa aqui... Essa é do mar. Do mar. Aquela ali é da nossa também. Isso aí. Olha, é misturada, hein? Ela é vulcânica, essa aí, viu? E misturada, né? Por isso que tá igual, Satorninha. É vulcânica. É uma relíquia também, porque é misturada, né? Nossa. É outra relíquia que tá aí, ó. Que coisa linda. Aquele trocinho ali de... Essa pedrinha aí é de índio. Pega aí, põe aí. Pega aí. Essa é de índio. Vamos ver. Ah, é de índio. Ó, bonita, hein? Isso aí é um seixo, né? Isso aí é um seixo. Bonita. Bonita. Que coisa linda. Se eu resolver, não tem de fundo aqui. Como é que pode entrar desse? É linda. E aqui é um coração, né, Sr. Sérgio? É, um coração. Coração. Essa aqui é fóssil, né? É fossilizada. É, deve ser. Olha aqui, ó. Tá vendo? Que jovem. Tem outra pedra muito bonita aqui, tia. Eu adoro mesmo. Tem bateria? Olha aqui. Como é que pode entrar desse? Ah, tem a gente aguentando aí, ô, farinha. Por dentro é aquela tal da pedra que solta a faísca, né? É, tem. Essa aqui é muito. Lembra que nós quebramos lá no suíço? Olha uma coisa. Essa aqui. Olha ali, Répe. Os cristais, né? É, fantástico. Mexe com ele. A formação, né? E ela tem um brilho no meio. É um brilho. Tem os cristais, hein? Nossa, muito bonito. Bonito, né? Parabéns. Sinceramente, né? Bacana, bacana mesmo. Esse aqui é um torrador de café. Ah, bacana isso aí, hein? Esse é. Torrador. Bacana porque você não... O que mais vejo aqui é a panela. Seu senhor, suave a gente. E a hora de tomar café. O que é aquilo ali? metal, rapaz. Essa é a primeira tacinha. Pô, senhor senhor, eu esqueci. Ah, a primeira eu esqueci. Eu pedi uma coisa pro senhor. Manda um abraço também pro Rolando Boldrin. Não, eu não conheço. Não, mas que ele não conhece? Parece pro senhor. Não, mas não conheço. Não, mas manda. Ele recebe. Rolando Boldrin. Rolando Boldrin. Ah, Rolando. Aqui tem teu irmão, rapaz. Você não me conhece? Eu te conheço, mano. Quem é que sabe se ele não vai querer entrar e contar? E vou te contar. E faço uma poesia pra você. Ah, faz aquela. Eu vou fazer outra, então. Quero contar pra vocês o modo que eu fui criado. Sempre montado a cavalo, galopando atrás do gado. Minha boiada estourou. Já na hora da partida, eu estava ficando triste vendo a boiada perdida. Veio uma moça e me disse o que foi essa proeza. Você está ficando triste? Não é caos pra tristeza? Vou pegar a minha mula por nome de Fortaleza. Jogo em cima deste gado, já lhe faço uma surpresa. Quando fui dali a pouco, senti fumaça cheirar. Lá no alto do espigão, cachorro garrocoar. Vinha vindo a folhazona na sua besta e alopar. Não levou cinco minutos. Vi a boiada juntar. Eu toquei o meu berrante e juntei a pionada. Vamos ajudar esta moça que é valente e desastrada. Ela desceu serra baixo alegre dando risada. Pode seguir sua viagem tocando sua boiada. Eu virei e disse pra ela. Quero lhe gratificar. Não precisa merdar nada. Não fiz isto pra ganhar. Sou filha de boiadeiro, criada no carrascar. Pra mim, quando o gado estoura, eu já sei que vou brincar. Despedida a forgazona com vontade de chorar. Eu levei o pé no estrivo, já milagre-mas pingar. O meu macho me estranhou. Querendo me refugiar. Corri a esporar no peito. Quase vi o mundo acabar. Eu quero ver um cara de 90 anos fazer isso. Espera só ter uma fala que está gravando. A arte e cultura do senhor Eduardo Alves. Senhor Osmar, pessoal, quero apresentar para o meu público de todo o planeta um sósia do Rolando Boldrin, que inclusive sabe declamar tão bem quanto o Boldrin. E ele vai declamar para vocês aqui agora uma linda poesia. É poesia, né? Não sei o que é. Mais uma. Mais uma. Pode ser. Não, já foi, né? Quer mais uma, vai. Mais uma. Ah, vai. Mais uma. Tem outra? Deixa eu gravar essa que eu falei. É, essa está gravada. Uma outra. Não, fala outra. Vamos. Não, vai ficar legal. Vai ficar legal. Menina bonita. O teu pai não me quer. Pois vamos embora lá para São Manoel. Você indo comigo não ter falta nada. Eu tenho no sítio uma vaca maiada. Tenho três porquinhos e tenho galinhada. De manhã cedinho você toma gemada. Quando o sol esquenta nós vamos pescar. Na beira do rio nós pode até almoçar. Lá nós tem de tudo. Para que trabalhar? Ah, legal. Parabéns. Parabéns. Legal. O pão trin vai gostar desse sítio aí. Tenho certeza. Cadê o endereço dele aqui? O endereço teu? O endereço seu. É para se alguém quiser comprar o acervo, né? Ah, sim. É... Aqui é Jardim. É... Jardim Primavera. Eu moro no condomínio de Alvinverne. Não. Como é? Apartamento... Não, o nome? Condomínio. Condomínio Alvinverne. Alvinverne. Apartamento 3. Apartamento 3. E meu nome, né? O telefone o senhor já deixou, né? O telefone 24... 3242 2457. Santonino. Santonino. Bela Vista do Paraíso. Bela Vista do Paraíso do Paraná. E o senhor vende tanto uma peça como o acervo completo? Pode ser. Não, mas a preferência é vender tudo, né? A preferência é achar o rolo. Ele está querendo viajar agora. Até rolo aceito. Rolo assim com casa, carro. Casa, carro, chaco, alguma coisa assim. Passar o acervo para alguém cuidar, né? Passar o acervo. O senhor vai viajar agora. Isso aí. Pode filmar você um pouquinho, né? Pode. Olha, agora uma pausa. Uma pausa nas filmagens aqui. Para um lanche. Ô, ô, Jorge. Você não acha que é muito grande essa empadinha, não? Ô, moça, não tem de meia? Não dá para dividir em meia? Não tinha uma menor, não? Um homem desse tamanho com uma empadinha dessa? Não, quer ver? Ó, o canal farina, franqueou para comer à vontade. O cara me larga uma empadinha dessa para comer uma coisa indica dessa? Ok, o negócio está bom aqui, hein? O canal farina está gastando hoje, gente. Ó, caputino. Só que eu estou triste que essa empadinha aqui não dá. Ô, moça, não dá para trocar essa empadinha? Não dá. Não, troca. Não, você não aguenta. E você? Está faltando uma bebida para o... E o Osmar não vai beber nada? As coisas mais gostosas, tem coisa melhor. É, você está em uma mesa com bons amigos, igual a Namusca do Toquinho, que vem com a vida. E hoje nós estamos tomando um caputino, e você vai tomar. Bom, e é o seguinte, o problema aqui é o seguinte, eu estava falando agora, irmão, juntando a beleza nossa aqui, dura, sabe? A figura nossa, querido. Essas quatro figuras aqui, não dá bem, eu já me lembro. Mas são gente boa, mas são gente boa. Estou muito feliz de estar aqui, de estar aqui no país, no país. Como é que chama o estabelecimento? Val em Padaria. Chega, meu irmão. Como é que chama? Val em Padaria. Val em Beleza, tudo. É, Avenida Independência, 776. Agora vamos brincar, hein? Vamos brincar, vamos. Aí, tipo, vamos brincar. Não é a edição, quando eu não estou brincando, eu venho que faço uma papada. Obrigado. Ó, assiste lá no canal Farina. Esse lanche aqui, como é que chama? Val em Padaria. Dá uma delícia, com sanduíche natural, com pão integral, na paz tem, tem aqui, mussarela, frango, cenoura ralada. Vamos encerrar aqui, nós dois, quem quer vir aqui, vamos encerrar. Vamos chamar eu e Jorge, para trabalhar na filmagem, para ele fazer a iluminação. está sem prática disso aí. Ó, vamos, Osmar, quer essa aí aqui no seu caminho? Vamos, vamos sim, eu vou. É aqui, é o Sebastião. eu sou o meu amigo. Ele foi lá, ele foi lá, na entrega do Cidadão. Na Câmara, né? Ele ganhou o seu alcançamento. Seu santo, eu falei bonito na Câmara. Falou logo bonito, ixi, foi louco. Foi aplaudido. Seu santo, eu quero te agradecer de coração pela tua recepção aqui. Ficamos felizes mesmo de conhecer o teu acervo. Só que eu fiquei mais feliz mesmo de te conhecer. Muito bem, O senhor é xerox do meu tio lá de fascinal, meu tio do ano. Eu amo muito o meu tio. Ele está meio doentão agora, mas ele é xerox do seu. Então, eu vou mostrar esse vídeo para ele, para minha mãe. Vamos ficar todo mundo feliz. E o Rolando Boldrin também vai ficar feliz com esse. Eu fico muito agradecido. de ter um irmão tão longe que eu não conheço, mas eu já conheci. Espanhol. Pela presença do meu amigo. Eu sou filho de italiano. E ele é de espanhol. Você vê? Então, dá um abraço aqui. Mauro, estou muito feliz de te conhecer. Obrigado. Encerrado. Que maravilha, hein? Eu falei, o senhor lembra que eu tinha falado que ia trazer isso aqui? Eu falei isso, Olá, pessoal. Estamos indo à bela vista do paraíso, em companhia do meu amigo Jorge Dobbs e o Paulinho do PX5 Canadá, o clube do PX de Rolando. onde vamos filmar para vocês a maior coleção de aparelho celular do Brasil. E o alemão disse que é por aqui, né, Jorge? Sim. Por aqui? Por aí. Então, vamos lá, então. Vamos lá. Vamos lá.